Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui nosso quinto episódio da nossa série de Pokémon Safari, né? E bom galera, no último episódio a gente conseguiu capturar o Ho-Ho e o Lug, né velho? Foi um episódio junto com o Rezende, mano, foi muito épico o episódio, sério Então se você perdeu, confere aí que vai estar na descrição pra vocês Verem, beleza? E é nóis! Lembrando, se você gosta de Pokémon... Nossa, destruiu todo meu negocinho aqui Se você gosta dessa série aqui de Pokémon Não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like, beleza? Então vamos lá, deixa eu pegar essas minhas coisinhas Vou deixar no meu inventário, né velho? Porque, né, nunca sabe quando alguém vai vir aqui Eu tenho que precisar de choque, eu tenho coisa Eu precisava fazer mais algumas outras coisas, velho Eu fiz mais algumas Pixel Monlook Blocks, mano Aqui eu tenho dois Hurricanes Eu vou colocar no meu Ho-Ho, mano Vou colocar no meu Ho-Ho, vai 36, 37, beleza Beleza, e o que eu vou fazer? Nossa, destruiu tudo, tio Destruiu tudo Ah não, não destruiu não, tá bugado Tá bugado, ó Tá bugado Se eu ver o que eu vou pegar vai dar certo Beleza, 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 beleza Beleza, moleque Beleza, deixa aqui dentro Tá, o que eu vou fazer? Eu tenho 32 aqui, mano Eu deixei aqui escondido nesse baú Mais algum pouco de bloco de diamante O que eu vou fazer? Então, velho Já que eu tenho as Park Ball, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar isso daqui Guarda, 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 guarda Guarda, guarda E beleza O que eu vou fazer? Opa Vou deixar aqui E eu vou fazer um monte de coisa, velho Um monte de Pokébolas 100%, velho Porque hoje vai ser o dia que a gente vai pegar um monte de lendária Vamos lá, começando aqui Tem que vir templo, né? Se não vir templo, não é eu Eu vou abrir longe isso daqui, mano Porque se não eu vou acabar, mano Ferrando toda a minha casa aqui, mano Que já tem um monte de templo aqui, mano Nossa senhora Que coisa chata, mano Caraca, isso aí, isso aí, isso aí Isso aí Meu Deus Beleza Segunda Venossauro Pode ser interessante para a nossa equipe depois Eu vou matar e pegar um XP, vai Vai, boa Aqui, vai Beleza Beleza O meu Ruho também, ele ganhou o Recover, galera Que é o ataque que recupera a vida, né? Vamos ver Nada Ai, resende Ai, resende Ai, resende Ai, resende Ai, resendível Ai, resendível Será que ele está no certo? Ai, ai Resende Ai, ai Resende Ai, ai Ai, ai Ai, ai Vamos ver o que ele vai falar Ele vai ficar maluco, velho Ele vai ficar doido comigo Ele vai ficar doido comigo Ele vai ficar doido comigo, mano Que eu consegui o Rayquaza Vamos ver se o meu Rayquaza veio forte Vamos ver se o meu Rayquaza veio forte Deixa eu deixar aqui dentro Deixa eu ver Movies Nossa, ele veio com altruist Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Tá O que eu vou fazer então, galera? Já que eu peguei mais um aqui, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um monte de look block, mano Um monte Um monte Um monte Um monte Um monte Um monte Tô pegando várias aqui, ó Várias 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 Eu vou deixar queimando aqui, ó Ai Uso o meu negócio também, ó Vou deixar queimando Aqui eu tenho várias também, né, ó Tenho três look blocks Eu tenho Duas normais Tenho um pouco queimado Tenho isso daqui Posso fazer mais Aqui assim Porque, galera O que eu quero fazer Esse tanto de look block Pixelmon, velho Porque eu quero pegar Todos os lendários Dessa série, sério Todos os lendários Sério, 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 sério Sério Eu vou até abrir mais um aqui, vai Meu Deus Meu Deus Eu peguei um inteiro Eu peguei um inteiro Eu peguei um inteiro Eu peguei um inteiro Aqui Mano, tô com quatro lendários Tô com quatro lendários Tô com quatro lendários Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô com quatro lendários Meu pai amado Meu pai amado Eu vou tirar Vou tirar isso daqui E vou colocar o NT Deixa eu ver Deixa eu ver meu cachorrinho Nossa, agora eu posso Defender minha insigna, mano Lava plume Flame tower Fire spin O ar Beleza Ótimo Tá Então o que eu vou fazer, galerinha Eu vou Primeiramente Eu tenho que bater isso daqui, né Cadê as minhas madeiras, velho Minhas madeiras Madeiras Madeirinhas Madeirinhas Aqui Beleza Beleza Ok Boa Vamos começar, então A bater isso daqui Pra fazer Mais pokébola, né, galera Porque eu quero Cada vez mais Mais lendários Eu quero Ficar muito forte Muito forte Vai atrás da galera Já que começar a desafiar o pessoal Tá ligado Então, mano Então, mano Eu quero muito ir atrás da galera Eu vou começar a fazer Muita Hurricane Muito, 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 muito Aqui Quebra 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 Vou fazer tudo isso daqui de pokébola, mano Que eu vou fazer Muita 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 Juro, 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 juro Aqui Mais um pouquinho Vai 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 Eu quero pegar alguns pokémons de fogo, mano Eu quero fazer meus ginares de fogo, velho Sério Que 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 Beleza Tenho quantas? Tenho 26, beleza Uma Vou deixar aqui, ó Uma Duas Três Caraca, velho Mano, a gente vai fazer muita Lookblock Pixelmon, velho Meu Deus Mano, o Pedro Ele vai ficar de cara, mano Ele vai querer o meu Raikosa Com certeza Isso aqui é, né? Só se ele tiver meu Mewtwo Só se ele tiver meu Mewtwo Aí a gente pode fazer uma pequena Um pequeno acordo Aí a gente pode fazer um pequeno acordo com ele, né? Um Mewtwo E tal Nossa, eu podia fazer um Um negócio, né? Se ele perder Ele me dá a casa dele, né? Hum 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 O que que vocês acham, galera? Que eu devo lá desafiar ele Pra ele me dar a casa dele ou não? O que que vocês acham? Eu acho que eu vou, hein? E eu acho que eu vou Na moral Na moral Que eu acho que eu vou lá Ai, que 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 Bate, bate, bate Ai, tá chovendo Que droga Alguém tira a chuva, por favor? Beleza Aqui Que 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 Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Beleza Olha, cadê meus botões, velho? Cadê meus botões? Nossa, tá fazendo aqui mais coisa Eu tenho seis botões aqui Eu não tenho queimado Pedra queimada Putz, eu não tenho Pedra queimada Eu botava fé que eu tinha Pedra queimada, mano Caraca Será que eu tinha um monte de pedra? Tá Eu preciso pegar mais pedra, né, velho? E dentro Tá Tem um pouco de dropper aqui O que que eu vou fazer Que eu preciso de redstone também Aqui, redstone Beleza Tá Vamos então fazer Aqui E vamos cercar isso daqui De ouro, né? Vai dar pra fazer dez Dez Onze Onze Beleza Resendível Left the game Hum, arregou Arregou Com meus negócios Arregou Com meus pokémons Arregou 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 Resendível Join the game Resendível Join the game Beleza Onze Então O que que eu tenho que fazer Mais pokébolas, né? Nossa, por que que ele tá crashando? Será, velho? Por que ele tá crashando ali? Nossa Duro Que eu preciso fazer Muito mais coisa, mano Pra fazer uma maldita de uma coisa, né, velho? Ó, uma aqui assim Mais uma E eu preciso de mais coisa, velho Preciso de mais botões Botão 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 Eu vou abrir no que o bloco normal, velho Um pig night Eu já tenho O caso Midora Pessoal de... Ah, mano Pessoal de ataque forte No meu... No meu roll, velho Assim da... Ih, que bonitinho Botões Beleza Beleza É bom Nada Deu o ot Pessoal da... Hum... Conseguir de power Beleza O que é isso? Meu look push Nossa, vou guardar pra tacar na cara de alguém depois, velho Vou parar de gastar as minhas look blocks, velho Deixar aqui Deixar aqui 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 Beleza Fazer mais um pouco aqui de... Pokébolas, né, velho Que não tá fácil pra ninguém Aqui preciso fazer mais três Duas Três Beleza 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 Três Aqui Aqui E aqui Beleza Fizemos mais 21, mano Quanto será que a gente consegue fazer aqui? Nossa, se duro que é muita coisa, mano Fazer uma... Uma look pixel, mano, velho Olha isso, mano É muita coisa pra se fazer, mano Deixa eu pegar isso daqui de volta Aqui Aquela da que eu consegui, galera Sobrou 20 e pouquinho da... Do último episódio E o Resende me deu algumas Por ter dado aqueles... Mano, eu dei a pokebola pra ele E também dei dois lendários pra ele, né, mano? Então, caraca, meu Vou tentar encontrar ele, mano Vou tentar encontrar ele Hum... Deixa eu dar minhas outra bolsa também O que que eu podia coisar, velho? Hum... Fazer Harkand, mano Precisava de Glowstone, mano Precisava de Glowstone, o que que eu vou fazer? Calma Vamos ver se a gente encontra alguma coisinha pra cá O Resende, ele mora pra lá, mano? Não sei onde ele mora, mano Aqui, o Resende mora ali, o Resende mora ali Calma, calma, calma Left the game, left the game Deu left, deu left Deu left, calma, calma, calma Resende, vou join the game Calma que eu vou mostrar pra ele Vou mostrar pra ele Calma, 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 calma Cadê ele? Cadê ele? Ali ele Ali ele Ali ele Nossa, por que que ele tá lagado, velho? Por que que ele tá saindo, voltando? Deixa eu puxar ele pra cá Nossa, ele tá saindo, voltando Meus pokémons Não voltam, mano Coloca No Healer E depois sai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não vou mostrar o coisa pra ele Não vou mostrar o coisa pra ele Vou mostrar só o Entei Vou mostrar só o Entei, mano Não vou mostrar o Raikosa pra ele, mano Que ele vai querer Ele vai querer o Raikosa pra ele Vai tentando, mano Vai, olha que o Entei, Resende Não vou mostrar o Raikosa pra ele Não vou mostrar o Raikosa pra ele Eu quero ver a reação dele Quando ele ver, mano Que eu tenha um Raikosa Ele não tá conseguindo voltar pro server Olha a casa dele Que bonita que tá, mano Que legal Que legal que tá a casa dele, mano Caraca, mano Caraca Caraca, mano Que legal que tá a casa dele, mano Ó Ourinho Nossa, que da hora Agora que ele podia fazer um ginásio aqui embaixo, né Que louco, tio Que louco Um PC aqui Da hora Mas bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Então se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Clicando no botão inscrever-se aí embaixo, beleza Então é isso aí E também arrebenta De deixar seu like Seu favorito aí embaixo Que é muito importante também, beleza Então é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Um beijo Um abraço E fui